Mas, assim, para a gente começar, eu acho que o ideal seria primeiro falar da definição, o que seria um relacionamento fechado, é o que a gente chama de monogamia. E o relacionamento aberto seria a não monogamia consensual. Só que, entre um e outro, ou seja, do fechado para o aberto, que é da monogamia, para essa não monogamia consensual, existe alguns no meio do caminho. Por quê? Eu posso até te dar uma estatística, mas as estatísticas, às vezes, são muito complicadas, mas, assim, uma base de dados americana, que é uma estatística confiável, ela mostra para a gente, depois eu vou comparar com a de São Paulo, ela mostra para a gente que 88% a 90% é monogâmica, monogamia, relacionamento fechado. Aí, 4%, isso a gente poderia generalizar, tem umas limitações, mas você pode generalizar, ou seja, uma grande maioria está e quer relacionamento fechado, e aí, 4% relacionamento aberto e 8% é o relacionamento que, na verdade, é aquele que pratica, por si só, o relacionamento aberto. O que significa isso? É que, na verdade, sai com outras pessoas, mas não tem o consentimento do parceiro ou da parceira. Então, isso é, na verdade, trocado em miúdos, em simples palavras, é aquele que trai, que pula cerca, aquele ou aquela. Então, assim, digamos que 4, 5% da população tem relacionamento aberto, que seria consensual, os dois querem relacionamento aberto. É muito menos, gente? É, mas não é porque é uma minoria que não pode ser considerado e que não deva ser respeitado. Obviamente que sim. Na prática, acontece. O aberto, porque assim, para ser aberto e não ser o pular a cerca, ele precisa ser consensual. Os dois precisam consentir. Só que tem um problema, além disso, o problema é o seguinte, a gente pode chegar lá, daqui a pouco, ou já pode chegar agora. Assim, pode ser que um casal, quando eu falo casal, não interessa se é homem, mulher, mulher, ou homem, mulher, tá? Tanto faz. Eles, é consensual, só que um aceita, mas no fundo, no fundo, não gostaria de aceitar. Então, isso já é uma outra coisa. Ou seja, é um contrato, mas de uma das partes se sente forçada a aceitar. Mas no fundo, no fundo, não gostaria de aceitar. Então, muito provavelmente, por exemplo, esses 4% da estatística americana que é fala, que é aberto e é consensual, deve ser aberto mesmo e consensual mesmo. Na estatística brasileira, que não é brasileira, porque é uma, inclusive são pesquisadores, um amigo meu, inclusive, brasileiro, que fez uma pesquisa extensa com mais de 5 mil pessoas. Só que a grande maioria dessas pessoas são de São Paulo, residem na cidade de São Paulo. E nessa estatística, você encontra que no relacionamento aberto, que seria consensual, aparentemente é consensual mesmo, seria mais ou menos 8%. Por ser uma grande cidade cosmopolita, ia dos Estados Unidos pegar várias áreas, tanto cosmopolita quanto rural, e normalmente essas pessoas mais abertas já vão para a cidade, então vamos dizer que a gente teria no máximo 10% de um relacionamento que é realmente aberto, aberto? É bastante coisa, não é pouco. É bastante coisa, não é pouco não. Mas é muito menos, mas é muito menos do que o relacionamento fechado, né? A monogamia. Tá. Sim. Sim. Porque o... Então, tem tanta coisa para a gente falar desse assunto, até mesmo depois a gente fala em outras coisas. Na verdade, como assim, na evolução, a gente tem o drive, né? Essa questão natural de querer procriar e a cria precisa muito dos pais, o amor e até mesmo o amor romântico é uma consequência de tudo, de toda essa necessidade, né? Da questão da família e de criar os filhos. Mas, isso indica que a gente tem uma coisa, uma tendência natural de querer se apaixonar. E quais são, na verdade, esses elementos, né? Porque quais são os elementos do amor romântico? Quais são os elementos da... A gente até falou num programa, da monogamia. É o compromisso a longo prazo, é um apego dos sentimentos, um apego emocional, um apego afetivo. E, sim, mas tem gente que também não tem, não constitui a família, mas vive esse casal, né? Esse casal há dois bastante tempo. Mas tem também, por exemplo, a intimidade, a fidelidade. Esses são os elementos atrelados ao amor romântico, à monogamia. Ao amor romântico na literatura e à questão da monogamia, que leva ao casamento ou à união estável, como cada um chama. O relacionamento aberto, em geral, tem um outro detalhe. Ele está muito mais relacionado ao sexo, ser aberto em relação ao sexo, do que em relação à conexão, ao amor. Então, seria assim, você tem sexo, o casal consente, intersexo, mas esse casal continua sendo uma prioridade do outro. Tá. Vai apimentando. Tá. Que se apaixonou. Na verdade, eu já queria falar desse assunto, mesmo porque é o dia dos namorados. Esse dia dos namorados está chegando. Eu, na verdade, pelo nome Bela Gil, eu não conheço, mas é filha do Gilberto Gil, né? E o marido dela também tinha outros relacionamentos ou era só ela? É, ela ficou 20 anos casada com ele. Então, ela teve mais três amores. E ele teve outros três amores ou outros dois amores? Então, porque eu li que ela é desprovida de ciúmes, né? Ela não tem ciúmes. Então, mas normalmente, as pessoas que são desprovidas de ciúmes, elas são mais relacionadas a essa tendência de não se importar, né? E de ter um relacionamento aberto, de não ser tão... De não ser relacionadas à monogamia. Então, é... Alan, eu também. Eu também. Eu também. Eu tenho ciúmes de amiga. Tenho ciúmes de... Ah, eu tenho. Eu tenho ciúmes de amiga, tenho ciúmes de marido, tenho ciúmes. Eu sou ciumenta, mas tudo bem. De forma alguma. Mas o que que é interessante? É assim. Os ciúmes, ele tem... Já que a gente falou de ciúmes e que o Alan quase caiu da cadeira aí, fica passando mal. Então. É, não existe um papo, uma visão de dizer que o ciúmes é insegurança, que o ciúmes é uma questão de possessividade. E quando a pessoa é realmente segura do relacionamento dela, ela não tem ciúmes nenhum. Não é bem assim. Não. Porque o ciúmes, ele é um sentimento que, muito provavelmente, os genes lá da nossa evolução, a gente fala como se esses genes tivessem vida, consciência, mas não tem. A gente tem, né? O consciência no cotidiano, mas os genes não. Só que assim, se o ciúmes, ele é, na verdade, um subproduto, ele é uma necessidade, ele veio com a evolução. Porque se você não tivesse ciúmes de imaginar o seu parceiro ou sua parceira com outro ou com outra, você não estaria nem aí para a monogamia. Você não estaria nem aí por essa estabilidade desse relacionamento a dois, esse compromisso a longo prazo. Então, o ciúmes faz parte. Então, existe uma tendência natural. E a maioria das pessoas vão ser, vão ter ciúmes, vão querer monogamia. Porque os ciúmes têm isso. É justamente pelos ciúmes que eu quero esse romantismo, que é só a dois e não cabe a outras pessoas. Mas tem gente que é, muito provavelmente, o que acontece com esses 8%, 4%, depende da estatística, mas provavelmente, no geral, da população deve ser uns 5%, são pessoas realmente muito mais desprovidas de ciúmes. E que querem realmente uma não monogamia consensual. Então, por exemplo, se o marido da nossa famosa que estava em questão, a Bela, também é desta forma, mas ela disse, ela chegou a declarar que ele não gostava de saber, que ele sabia que ela tinha outros relacionamentos, mas que ele não queria saber. Não queria saber detalhes, ele respeitava e não queria saber. Então, eu não sei o quanto ele, na verdade, aceitava como consensual, mas não queria saber muitas coisas, ok. Agora, ou estava na mesma página. Então, mas ele não quer saber, mas se ele não quer saber e ele não tinha, mas o que ele estava fazendo, enquanto... Não, ele não tem que saber nada, mas ele não queria saber. Talvez se ele quisesse saber, porque algumas pessoas querem saber, porque isso apimenta o sexo do casal. É uma outra coisa. Quando apimenta o sexo do casal, talvez seja até melhor. Então, assim, o que ele estava fazendo quando ela estava apaixonada pelos outros 3? Se ele também tivesse apaixonado por uma outra pessoa, ótimo. O problema são as pessoas estarem na mesma página. Se eles estavam na mesma página, ficaram felizes, ótimo, maravilha. Agora, a gente tem uma questão de tempo, aí eu quero entrar neurocientista. E essa não é uma questão assim de, ah, que eu sou ciumenta, eu sou cientista. Então, eu tenho que tirar o chapéu, que a gente fez semana passada, com assuntos complicados, da minha opinião, e ver realmente todas as questões da ciência, né? O que dá, o que não dá. A pessoa que é realmente desprovida de ciúmes, e ela é muito mais propensa a querer um relacionamento aberto, encontra uma outra pessoa como ela, ótimo. Então, dá muito bem para viver o relacionamento aberto, e tem pesquisas que mostram que essas pessoas em relacionamento aberto, quando é realmente, verdadeiramente consensual, elas têm, em geral, o mesmo grau de satisfação com a vida, com o relacionamento e de bem-estar, do que pessoas felizes em monogamia. Agora, é a mesma coisa. O grande problema é quando não é realmente consensual. Ou quando, porque assim, o consensual significa que eu posso fazer sexo com quem eu quiser, você com quem você quiser, aí depende das regras. Tem uns que vão ter a regra, a gente conta um para o outro, ou a gente não conta um para o outro, e não tem o certo ou o errado. Tem o respeito de cada casal, né? O quanto cada casal se ama e quais são as regras que eles adotam e que eles seguem. Essa é a grande questão, porque numa monogamia, quando não tem um consenso aí, o pular a cerca, a traição, essas outras coisas, é porque se sentiu desrespeitado, não teve esse comum acordo, não teve essa regra. Não, com certeza, sem sombra de dúvida, porque uma pessoa que está num relacionamento aberto, ela já é uma pessoa da não monogamia consensual, busca uma pessoa tal e qual ela, é o que as pesquisas indicam. Ela pode ter tanta satisfação e felicidade, como uma pessoa que está num relacionamento monogâmico, pode separar que nem uma pessoa que está num monogâmico, tanto faz. Ou seja, não tem absolutamente nada a ver com a questão de que ah, tem o certo e o errado. Não, não tem. Mas, para a pessoa que quer, a pessoa não precisa estudar e questionar se ela não tem questionamento nenhum em relação à monogamia, como é o caso do Alan. Ele não precisa, provavelmente, estudar e questionar isso. Não é? Não. Eu tenho um sobrinho de 16 anos que está em total in love. Preciso falar para ele que ele precisa se abrir para os relacionamentos abertos, questionar o interno dele. Ele e a namorada já estão lá, provavelmente, como é que fala? Arquitetando o presente dos dias dos namorados, pensando em como é que eles vão comemorar. São assim, como quem, mas como a maioria da sociedade é monogâmica, para eles é muito mais fácil. Quando você está na minoria e você tem esse interesse, você vai querer estudar, vai querer questionar e tem mais a que querer ter esse direito. Óbvio. Não é? Sem sombra de dúvida. O perigoso, Petra, e ontem, coincidentemente, ontem eu assisti um filme que mostra a questão, e outros dias eu assisti, os dois estão na Netflix, um acho que é a tempestade de areia, que é uma sociedade beduína, onde os homens são obrigados, né, pela pressão dos pares a terem várias mulheres. Você já ouviu falar desse filme? E ele não quer, ele não queria casar com outra mulher, ele não queria ter outra família, ele se sente obrigado a fazer isso. Esse é o problema. É quando você não quer e você se sente obrigado pelos pares a fazer o que você não quer. seja a monogamia ou seja o relacionamento aberto. Porque aí, por exemplo, a poligamia e a poliandria é uma questão de poder. É onde tem poder, é quem manda, é quem tem poder. E, por exemplo, no passado, não era muito mais comum você encontrar homens que traíam ou que tinham... é justamente a questão do poder. O perigoso é quando você tem o desnível do poder. Quando as pessoas têm poder pareado ou têm muito amor um pelo outro, o que elas prezam é o prazer do outro, é a felicidade também do outro. Você tem um... Você quer isso. E aí, tudo vale. Mas, o grande problema é quando tem um desnível de poder muito grande. E aí, para todos os lados, seja você ser obrigado a... Por exemplo, quantas mulheres no passado porque não trabalhavam e dependiam do marido para o sustento, se ele tivesse uma amante, elas não eram obrigadas a aceitar. O que a gente não pode hoje é não respeitar a individualidade e a vontade de cada um. Então, exato. Então, por exemplo, uma coisa é o relacionamento aberto onde os dois estão na mesma página. É realmente consensual. Ele é... Ele é... Ele é de dentro. Eu estou consentindo que você saia com outras, com outros e vice-versa. É monogâmico, é consensual, é respeitoso e aí cada um com as suas regras. O problema é a pessoa que se sente forçada a consentir porque tem algum tipo de dependência, seja financeira, seja afetiva, sexual. Um outro filme interessante que eu, inclusive, assisti ontem é aquele Pássaro do Oriente. Mostra uma menina que se sente forçada a acabar aceitando uma situação que ela não queria aceitar. É isso que a gente não pode. Respeitar o que você realmente quer. Seja aberto ou seja fechado. Não procurar pessoas que não estão na mesma página que você. Quer fechado ou quer aberto. E aí, não é? Exato. Porque a vida sexual, a vida amorosa de cada pessoa é dela, né? é dela, ela faz o que ela quiser, é como ela quiser. Desde que as pessoas estejam, o casal aí, as duas pessoas, casal, ele esteja dentro da mesma página. Então, a questão do poder, ele é muito importante porque o poder corrompe, né? Querida, obrigada, até sábado que vem. Quem tiver, ó, comentário, feedback, qualquer coisa, manda pra mim nas minhas redes sociais. Arroba Claudia Feitosa Santana. Semana passada eu recebi muitos, muito bons. Tá bom, beijo.